O que você conta pra gente, hein, Pedro? Oi, Colombo, bom dia. A gente vai falar, então, das expectativas para o trabalho do presidente Lula no início dessa semana. Ele embarca hoje à tarde para o Paraguai, vai participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Santiago Penha, na capital Assunção. Santiago Penha que foi eleito no Paraguai e também já veio duas vezes à Brasília, desde que o presidente Lula tomou posse. Paraguai que é a terceira maior comunidade de brasileiros no exterior, perde só para os Estados Unidos e para Portugal. E tem assuntos importantes aí na pauta bilateral, a gente está falando, por exemplo, da usina Itaipu Binacional e também de assuntos relacionados ao combate à criminalidade. Depois que voltar, a expectativa é de que o presidente Lula possa dar um desfecho na novela da reforma ministerial. A nossa colega Tainá Farfã, repórter aqui da CNN Brasil, apurou que há uma expectativa dos partidos para que Lula convoque uma reunião na volta, terça ou quarta-feira. Os interessados aqui que devem ser convidados para essa reunião são o presidente da Câmara, Arthur Lira, também Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e os dois indicados para assumirem ministérios na Esplanada. São Silvio Costa Filho, deputado pelo Republicanos e também André Fufuca, deputado pelo PP. Ainda não estão decididas as pastas que eles devem ocupar e esse é o ponto central dessa eventual conversa entre o presidente Lula e os representantes do Centrão. O presidente pode apresentar um desenho, possíveis desenhos da Esplanada aos participantes do encontro, porque o Centrão já espera essa resposta há mais de um mês. E o ponto sensível aqui, que vai precisar ser desembolado nessa reunião, esse nó, é justamente o fato de o Centrão estar interessado em ministérios considerados sensíveis, como o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a casa do Bolsa Família. O Centrão já deixou o recado nos bastidores, viu, Colombo? Não vai aceitar as pastas consideradas ministérios fracos. Vamos acompanhar, então, o desenrolar dessa história, Colombo. É isso aí, querem espaço, mas não venham com qualquer coisa, não.